Hoje é domingo, dia de jogo na Rua Javari, e o Juventus precisa de um bom resultado. A história desse confronto mostra um retrospecto bastante equilibrado. Em 81 partidas realizadas até aqui, Juventus venceu 28 vezes, o São Bento 25 e 28 vezes empataram. Após 9 partidas sem vitórias, o Juventus veio a campo com diversas mudanças. Logo na entrada em campo, percebemos a primeira, a mudança na camisa. Atendendo a torcida juventina, o clube volta a usar a camisa antiga, a camisa das 4 vitórias, do 100% de aproveitamento. Várias alterações na escalação e disposição dos jogadores em campo. Que iniciou com André Dias no gol, Hélder na lateral direita, Marlon e Maurício na zaga, Acácio na lateral esquerda, Christian e Maicon como volantes, Natan na meia, Negeba na direita, Pablo na esquerda e Igor Bahia no comando do ataque. Bom, além da volta de alguns jogadores, além da volta da camisa antiga, para ver se dá sorte também, uma outra coisa voltou e era uma volta muito esperada por todo mundo que frequenta a Javari. Olha só, quem é que voltaram? Os instrumentos da torcida Setor 2. Os instrumentos da torcida Javari! Os instrumentos da torcida Javari! Acima de tudo, a determinação em campo foi outra. Desde o início da partida, o Juventus acuou a boa equipe do São Bento em seu próprio campo. Comandados pelo meia Natan, as triangulações pelas laterais do campo saíram. A transição da defesa para o ataque fluiu de forma segura. A bola parada foi uma arma usada por ambas as equipes, mas sem sucesso. A melhor chance de grenar foi um chute de fora da área com o Christian. E no finalzinho da primeira etapa, o goleiro José Carlos deu esse presentão para os Juventinos, repondo a bola muito mal. E o Natan arriscou de longe, aí o goleiro se redimiu e salvou. Pela primeira vez no campeonato, o Juventus exerce uma marcação sob pressão. Nesse intervalo de jogo, viemos conferir aqui porque finalmente chegou para vender a nova camisa branca do Juventus. Apesar da fama de pé frio que essa camisa pegou, claro que nós esperamos que essa fama passe logo. A camisa está aqui à venda, é bonita, nós vamos garantir a nossa também, para fazer um vídeo em breve mostrando, avaliando a camisa como a gente sempre faz. As substituições promovidas pelo professor Tuca, Levi, Lázaro, Lessa, João Leonardo e Atirson, não surtiram o efeito desejado. E com elas, o Juventus voltou a sofrer com o problema de criação no meio campo. A evolução técnica e na disposição foi visível. Três jogadores do São Bento foram punidos com cartões amarelos por fazer cera. E para quem gosta de camisas de futebol, aqui tem um detalhe muito interessante. Os uniformes do São Bento são fabricados pela Atleta. É, Atleta, isso mesmo. Aquela marca clássica, tradicional, que vestiu durante muitos anos, nos anos 50, 60, 70, né? Durante a época dos uniformes de algodão, era a marca que a gente via fornecer para todos os clubes do Brasil, inclusive para a seleção brasileira e para o Juventus também. Aqui não é a mesma Malaria Santa Isabel, é uma reencarnação daquela marca, mas está aí na ativa a icônica Atleta fornecendo uniformes para o São Bento. E na foto posada, você deve ter percebido a presença do Diego Sapoman, ex-jogador do Juventus, agora zagueiro do São Bento. Quando ficarem confirmados os classificados para a segunda fase da Série A2, nós vamos fazer um material especial mostrando quais times contam com ex-jogadores do Juventus, quais são eles e quando passaram por aqui. Vai ser legal a gente ver e fazer esse levantamento. Apesar do Juventus ter tido mais volume de jogo, a criação de jogadas foi realmente um grande problema. Negaba saiu machucado no primeiro tempo e Natan ficou sozinho na criação. Apesar de ele ter ficado sobrecarregado, ele participou bastante do jogo até ser substituído. Depois das substituições, como o Silvio já tinha falado, aí sim o jogo ficou bem complicado para o Juventus, que não conseguia ter muita criatividade. Se a melhor chance do primeiro tempo foi com o Cristian Renato, no segundo tempo quase foi, porque ele não dominou legal e acabou não finalizando, senão teria sido uma chance e tanto. E o jogo acabou mesmo 0x0. De certa forma, o técnico Tuca Guimarães cumpriu sua palavra de lavar a roupa suja e entrar em campo diferente. Com o time reformulado, com outros nomes e também com a própria camisa sendo modificada para essa partida. Se estas mudanças tivessem ocorrido antes, as chances juventinas de classificação seriam maiores. Faremos uma análise detalhada das chances de classificação no próximo vídeo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.